Olá, eu sou o Guilherme Camilo e está começando mais um Conectv Notícias. E olha só o Hospital da Criança e da Mulher, que será nomeado como Hospital Dr. Celso Giglio, está em fase final de obras na Avenida Getúlio Vargas, no número 807, no Jardim Piratininga. A unidade será a primeira da região com essa configuração, ou seja, voltada para a saúde da criança e da mulher. Este novo equipamento de saúde reforçará a rede municipal, que ganhou novos leitos e espaços após a pandemia da Covid-19. Isso porque a administração preferiu investir em equipamentos próprios a construir o hospital de campanha, com a certeza de que os beneficiários seriam os munícipes. E olha só a Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Segurança Pública, através da GCM, anunciou a realização da décima edição do curso de Patrulhamento Tático Motorizado, conhecido popularmente como Patamo. O curso, que é referência internacional, tem duração de três semanas e está previsto para iniciar no dia 5 de maio. As inscrições serão efetuadas pessoalmente na Guarda Civil Municipal, localizada na Rua José Manuel da Conceição, número 10. Ressalta-se que as matrículas só estarão disponíveis a partir do dia 1 de março e permanecerão abertas até o dia 18 de março. Para mais notícias como essas, fiquem conectados aqui na ConecTV.